entrar e ver ele inclui o áudio aí que eu só vai eu vou falar um desses já vai lá vamos lá eu vou vai um do ano já né um dois três já foi o alívio está esperto pendrive ele com aqueles truque é que você tem o hacker que você vai ter que incluir o jeito do mundo pessoal e cu e tá buscando aqui ó procurando por um adversário com o nível estrela de time que seja viado aí achou o adversário encontrado também achou aí achou quando eu falei viado achou você percebeu eu não sabia eu não sabia eu não sabia que era eu não sou muito bem não não joga só para que eu quero aqui não vamos lá pessoal e vamos ver se é quanto real não quanto real é o time de um dia bem e aí 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 a escalação do barcelona para hoje 433 é a tática que o técnico escolheu para hoje com um atacante centralizado e abertos daí o time galáctico do real madrid para hoje o esquema de hoje é o 451 e antes de você gritar retranqueiro o técnico manda avisar que ele vai para cima é ofensivo em iniesta por de alba de um grande bola de fó ali um e aí e aí e aí e aí e aí eu vou pegar um genco e aí e aí Nossa senhora! Como que isso não foi um gol? Chuta, Bud, estoura. Ah, foi mal. Ai, meu Deus. Meu Deus, cara. Eu falei, Bud, pra você estourar, Bud. Pra você, Bud. Me enraba, me enraba lá. Boa. Rapidinho, rapidinho. Você tomou a bola de quem, Alê? Do Bande. Não, foi o Igor. Não, foi o Igor. 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 Não me viu? Ah, não me viu. Pô, já tinha apertado de toque, mano. Pique. Com antecipação do Sérgio Ramos. Ih, tá travando aqui pra mim, já. Vai embora. Mas também tá meio dente, mano. A marcação chegou. Forçou a marcação Madrid, a bola deles. Foi nada, velho. Foi nada, velho. Amarelo pra quem? Ah, foi nada, mano. Não foi nem por essa falta. Quer ver? Ó. Ah, tô maluco. Toca... Não, Bud. Peraí. Toca aqui no vermelho aqui, Bud. Aqui, ó. Ah, tá aí. Valeu. Aqui, Bud. Ali o Carine e o Suárez ali, ó. Marca embaixo aqui, Paloma. Porra, Paloma. Marcelo. Pô, tinha dois, cacete. Porra, a bola passou, que mentira. Ah, caralho. Boa. Eu cruzei, mano. Tá muito demorado. Caralho. Ah, para, mano. Fumou o quê, meu Deus? Ah, não. Marcelo. Defesaça do... Porra, é assim que tira, Paloma. Caralho. Tá bom, amor. Bail! Bala pro mato, pessoal. Bala pro mato... Ah, pessoal, eu torobei a bola, mano. Nossa, um burro do quase... Vai, Bud. Vai, Bud. Olha que é sua, Bud. Caralho, Bud, olha que é sua. Não vai, não vai, não vai. Fica, fica, fica. Aí. Desce aí, desce aí. Vamos fazer? Puta que pariu! Ai, caralho. Vai pra cima. Isso, garoto. Ei. Ai, boi. Um, dois. Ai, um, dois. Um, dois. Ah, porra, já tinha apertado de toque, mano. Vem com essa porra. Ganhei. Caralho, boi. Vem, tava controlando ou não tava controlando. Só fazer. Vem, Mar. Saiu o cruzamento. A bola vai chegando. Vai passando. Ah, Liz. Eu apertei, mano. Que bolão, mano. Ah, Liz. Boa, boa. Apertei, mano. Ah, tá travando, mano. Ah, Chico. Ah, cacete. Se apertado já, mano. Se apertado já. Meu, mano, o colega tá meio atrasado a conexão. Sei lá. Olha aí o replay do lance. Por enquanto é o gol do Torio. Vou dar aqui de novo, eu. Pô, eu. Tá bom. Tá atrasado, é sério, mano. Ah, que tá foda, cara. Aí, ganhou, ganhou. Que bolão. Puta que pariu. É gol, mano. Ai. Olha. Vamos perder isso não, gente. Pendi esse gol como, cara? Chute igual a moça. Leva, pô, leva pra Árabe, leva pra Árabe. Leva, pô. Cruzamento feito. Foi de soco mesmo, goleiro. Segura, segura, segura. Ah, até tentei, velho. Mas não deu, não. Veio. Ai, que coisa porra de errado. Ganhei, ganhei, ganhei. Vai, vai. Caralho. Ah, tô... Caralho, que toque bosta, mano. Tá igual aquele... Tá igual a Rota, velho. Eita, que pariu. Que golaço. Que golaço. Calma aí, calma aí. Calma aí. Que golaço é esse aí, velho. Tiago, o resultado ainda certo... Joga comigo e não faz isso, cagão do caralho. Não dá pra bobear com uma vantagem que apenas um gol, Neymar. Vou fazer outro, velho. Fazer o Neymar, certinho. Aí, vamos mais, cagão. Tem dois. Porra de um dois foi esse, Paloma. Caralho, era no outro. Tira, buddy. Pô, caralho, Paloma. Ele está fazendo gol pra caralho. Pega fora. Ah, caralho, ele saiu da bola. Aí, aí, aí. Porra, xixi. Porra. Em cima. Chuta. Aí. Pênalti. Pênalti. Ah, porra. Que tira, mano. Não, leva. Lá em cima aí, segue. Boa, boa. Joga pra correr? Joga pra correr? Boa, 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 boa. Quem for mais forte vai levar. Vai, 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 só cruzou. Levou melhor sobre o marcador. Aí, ele quebrou a espinha do zagueiro. Caraca. Ah, mano. Olha, olha. O moleque tá travando, mané. Porra, eu tô querendo fudir, filhão. A primeira de interceptação no meio. Rodrigues. Direto pro gol. Ah, não. Ia ser outro, mano. Ia ser outro, pô. Agora sou eu, caralho. Grande, calma aí. Aqui, ó. Deu em Seymar, né? Acho que, ó. Tá vendo? Aqui, onde foi o meu boneco ali agora? Certo. Vem. Ai, caralho. Neymar. Devolve. Aqui fica nele, fica nele. Que bonito. Vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima. Vai lá em cima, vai lá em cima. Puta, se passa, hein? Nossa, mano. Eu ia dar carrinho. Valeu, valeu. Falou, mano. Não é de onde, né, Falou? De olho na tela. Na tela da área, ali nisso. Porra, que maralho, Falou? Porra, de chute foi esse? Não, mano. Messi. Tá livre ali na ponta pra cruzar. Faltou capricho no cruzamento. Boleiro agradece. Certo ter tocado, Zé. Embaixo, embaixo, embaixo. Vixe, jogou no pai. Tá ficando ainda, mano. Tua, né? Hum, tá ali. Fim de um primeiro tempo equilibrado. Só dá nois, mano. Só dá nois. Olha o número aí, ó. Que jogo você tá vendo? Que jogo que você tá vendo? Só dá nois. Só dá nois. Finalização não. Ah, é, mano. Aí os caras tão vendo. Se fuder um palão. Não, não, olha só. Não, ele tá com a bola no pé. Não quer dizer que tá dando só ele. Pô, mas eles empataram. Quanto gol nós perdemos, olha. Não, Zé, mas eles empataram no chute a gol. Empataram é uma porrada de coisa, Eduardo. Ó. Eu não tô vendo esse jogo não. Calma aí, galera. Vamos, aperta isso aí. Ah, vocês aí. É você. Vocês. Aqui tá aqui, ó. Olha o senhor. Esse aí já tava no caderninho do juiz. Talvez o treinador tenha pensado nisso. Tá valendo. Começa a etapa final. Ih, fui pra onde? Foi nada. Compre. Tira, tira. Compre. E ele tirou o caríbo dali. Bola. Que bolão. Ó em cima sozinho, não me viu? Ah, foi mal, foi mal. Boa, não. Que isso, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Eu que dei azar do caralho agora. Que legal. Ai, pô. Era eu? Era você. Olha a chance. Não pegou bem na bola. É nó, pai. Foi mal, caralho. Precipitei, precipitei, pessoal. Olha que boa chance. Nossa, eu tô querido. Suárez. Faz, faz. Ai, que pô, ali chute foi. Tá, eu mascaro o chute, mano. Sentia, Band? Opa, arbitragem tá pegando uma falta do Real Madrid. Nossa, mano, que fofo. Vai lá em cima, Band, vai lá em cima. Caralho, Zé, eu tô mandando essa porra pra área, mano. Não, porra. Chuta. Chuta, caralho. Como é que eu vou chutar marcado ali? Porra. Não tem o pé aqui, você chuta? Chuta. Ah, mas marcado, viado. Porra. Puta, mano, ajuda a marcar no ataque, caralho. Ah, mano, eu não vou jogar essa porra contigo, não. Eu só reclama, mano. Vai, Boedito. Ah, não foi falta que eu vou embora, mano. E o outro time pega a bola. Porra, eu quero que tenha uma falta pra eu fazer gol, mano. Bela, baby. Eita, porra. Leva, leva. Leva, leva o Cristiano Ronaldo. Puta, que parola. Eu toquei, tá muito lento, mano. Sozinho. Tá muito travado, mano. Suárez. O que vai fazer? Messi. Tá com você. Como é que eu vou fazer? Eu achei que eu cozei pra tu, mano. Como isso? Ah, bem, é o caralho. Tá com você a bola, mano. É aquele mal, mano. Tá travando, viu? Vai bater nas costas, mano. Ah, vai tomar no cu, ali. Rundo pra caralho também. É aquele que eu tava falando dos outros, mano. Aí, chuta. Ah, com o rabo de rambos. Caralho. Eita, meu. Expulso, 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 expulso. Expulso, expulso, expulso. Que parado. Ficou barato, mano. Sem querer, você... Marca aqui, marca. Para de assoprar no fone, caralho. Marca, marca, marca. Ai, chuta. Se eu já não tá legal pra gente, você tá bêbado. Tá legal pra jogar hoje. Sérgio Busquets. Ih, não viu. Puta que parola, mano. Possa, mano. Bugou aqui. Passou. Travou. Vai, boy. Marca, marca aí. Que pena, caralho. Certinha. Tocou. Levou, levou, levou. Ai, caralho. Devolhe, Cleo, mano. Olha isso, mano. Agora, agora. Agora, agora, agora. Porra, cara, na bola. Gente do Barcelona, bola é deles. Nossa, mano. Tá muito lindo. Tá muito lindo. E eu tô calando pra você pra... Eu ia chutar, Dex. Eu ia chutar. Porra, você ganha essa, essa cabeçada. Ganhou sozinho, mané. Puta que pariu, que bom. Paralho. Olha isso, cara. Faz, faz, faz. Faz. Devolviu o golão. A defesa vai se posicionando pra esperar. Ai, tá lento, mané. Tá mesmo, tá meio gelada, né. Ganhou, boy. Segura o goleiro. Chuta. Ai, que porra. Puta que porra. Ai, eu chutei, boneco, mané. Ah, vai tomar no curso de jogo louco, mané. Nossa, mano. Pode entrar de trás, mano. Tá mesmo. Não viu? Pode entrar de trás. Olha, ele viu. Olha, ele viu. Olha, ele viu. Ai, ela deu. Ai, muito sozinho. E esta. Ai, que parça. Tu viu? Tu viu onde a bola ia, tu viu? Não, se viu. Agora fodeu. Quem não faz aí? Cortou para meio, apertou para meio. Tira, tira. Nossa, mano. Jogo aberto nesse jogo dos finais. O Pacar não tá definido. Puta, mano. Alê, muito lá na frente, porra. Só fazer. Só fazer, filhão. Não, mano. Ah, você tá de sacanagem também. Tomando um gol, mano. O cara não sabe jogar que ele vai ter uma figura, mano. O cara se acuspeia a escarrar, mano. Onde é esse cara, velho? Porra. Oi, oi. Aqui, 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 aqui. Putou, cara. Vai tomar chuta, mano. Olha isso. Valeu. Vai servir isso aí, né? Alê, vai para porra. Alê também perdeu o gol de cara. Sei lá. Não foi igual esse aí, não. Esse aí foi pior, mano. Leva, leva, garoto. Foi pior. Vai em cima. Vai em cima. Ah, se tu toca. Eita, porra. Que brilho. Correu, ali. Correu, ali. Correu, ali. Corri, mas cadê a bola? Alê, embaixo, ali. Embaixo, ali. Agora, ali embaixo, ali. E aí, filhão, aí, filhão. Vamos ver se não. Ai, Chico. Não está se não para ver se não for os acréscitos. O Ronaldo está burro, mano. Ai, Chico. É isso, cara. Viu? Puta, que pariu, Chico. Olha a bola pelo alto para o Cristiano Ronaldo. Está travando, está travando. Vem com ele, vem com ele, vem com ele. 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 Nunca mais você faz gol, filho. A gente já está merecendo tomar um B. Só não gosto que você perdeu, falou? Ah, pode subir o dele ali. Vai, 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 vai. Vai, dá um ataque, um ataque. Cruza por aí, mesmo? Meu Deus do céu, mano. Ah, foi para cruzar essa... Caralho. Caralho, Igor. Igor, olha só. Agora, olha só, o jogo está empatado. Ah, você vem aqui, irmão, esquece. Acaba o empate. Não, eu vou querer revanche. Eu vou pôr o Bayern na próxima. Vou jogar esse, mas... Buddy, se você estiver na barreira, você pula. Você aperta o índio. Pate, 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 pate lá na área, Paloma. Sou eu que vou bater. Será que você é boa, irmão? Paloma, não tem o pé lá, não. Não tem a cabeça lá no Neymar, lá, ó. Neymar não, quem é aquele ali, ah, sei lá. Ah, naquela cabeçalada daquele maluco, lá, ó. Toca para o meio, toca para o meio, toca para o meio. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento, o roxo é isso? Ah, caralho, o tempo que eu faço é uma merda, mané. Ah, caralho, o que é que você acha? Porra, o cara, o cara, o cara, o cara... Caralho, o cara, o cara, o cara... O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara... Não fode ali. Maluca, eu não lembro nem como é que ficou o gol, mané. Caio, o que você achou do modente? Nós só deu 4 finalização, mano. Pua, rapaz. Pera, 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 pera. Você vai com o Barça aí de novo? Você vai com o Barça? Aham. Eu vou pegar o Bayern então, peraí. Como que essa força? Não, vamos no meu momento aqui. Que Paris, cara. Que Paris. Pai Germão, pô. Não vai botar pra cima a partida não? Então calma aí. Vai ter que sair, né, o Ivo? É, aperta o A pra cancelar. Meu time já tá certo. É só eu contar. Eu acho melhor botar o... Bom, passa. Ele quer, ele quer, né? Não vai fazer a vontade, né? Conta. Te convidei aí, Paulão. Conta. O cara quer jogar com Paris Saint-Germain, né? Ela não é. Conta, porra. Paris Saint-Germain é francês, né? Não? É árabe. Ah, velho. A Paulão saiu aqui, velho. Olha isso. Você mandou o convite, eu aceitei, porra. Mano, você é muito burro, mano. Ele ainda fala que aceitou o convite. Ele não aceitou, não, mano. Aceitei, porra. Tô te falando que eu aceitei, caralho. Você vai com o que uniforme, ô, Zé? Não fode. Branco. Olha, Leon, vou jogar com você mais, né? Vai, vai. Vai, vai. Um, dois, três e... Já, foi. Ah, caralho. Vocês são... Viu? Deixa eu continuar com ele, não. Deixa eu continuar com ele. PSG. Ah, corona, adversário, viado. Preste atenção, ó. Achei. Para que você sacou minha, né? Caralho. Vou mutar o Paluma, gente. Seca, porra. Vou mutar o Paluma aqui, tá, pessoal? Que tá chato pra caralho. Porra, tá ele se coçando, cara. Tá com pulga, porra. Vou mutar o Paluma, velho. Não dá, não. O Paluma tá... Meu companheiro tá brigando comigo, mano. Como é que pode isso? Não merece ser mutado? O que é o fácil é mesmo. O poste migando o cachorro, irmão. Promoção garantida, Caio, mas hoje não é pra cumprir da vela. Pessoal, como é que tu vai ganhar desses caras se não tá entrosado no conversa? Caraca, o cara já vai atacando. Agora não tá travando, não. Agora tá da hora. Agora aqui tá... Agora, filha da puta! Você viu que eu tentei tocar, não viu? Você viu que eu tomei a falta? Você não viu, né? Daí o time do Paris Saint-Germain pra hoje. Ah, mano, não dá, não. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu pra hoje. Porra, para você. O meu porra, ele tá brigando comigo, porra. Como é que eu vou jogando esse caralho aqui? Não dá, velho. Ué? Boa, tem. Ele sempre me relaciona com ele. Ele sempre me relaciona com ele. Ó, aí, tropeça nele mesmo, mano. Não, tropecei nem porra nenhuma. Tá falando demais. O Igor tá rindo nessa cara aqui, velho. Não deixe, deixe. Meu Deus, meu Deus. Buddy, em cima, em cima, Buddy. Ele se manda pro ataque com a bola. Boa, 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 boa. Vamos parar de brigar, vai. Se eu passar... Ah, mano, vamos jogar sério, então. Vamos lá, amor. Vai, amor. Me desculpa. Desculpa, vai. Então vamos arregaçar. Quebra ele. É tiro de cano. Vai de bonito. Quebra ele. Porra. Vai. Não amou, hein. Não amou, hein. Não amou, hein. Não dava pra encaixar e foi de soco, goleiro. Ih, quanto ataque bonito. Hum... Ah, bosta. Aí, ó. Quanto ataque bonito. Ah, bosta. Tem que... Ai, mano. O boneco tá muito lento, mano. Ai, goleia atrás, cara. Não ganhou? Não ganhou isso. Faltou capricho. Perderam a bola. Faz um, dois, comigo aqui no meio aqui, ó. Eu fiz. Eu toquei. Eu toquei. Você fez falta. Tomar no cu, mano. Eu toquei a bola, cara. Marca aí, pro aluno. Marca aí, pro aluno. O vento marca. Nossa, quem é com o aluno? Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Eu ia tocar. Que bola, ó. Ué, pessoal. Ah, que cavalo, hein. Nem botou repleto, viu, mano? Tá vendo, mano? Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Isso, garoto. Levou primeiro. Isso, bolou. Bola cruzada pro Miller. Ah, cala aí. Caralho. Olha lá. Ah, quebrou, mané. Caralho. Quebra aí. Quebra a perna dele, velho. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Quebra a perna dele, buddy. Vidal. Eita, a bola sobra. É, a bola sobra pra eles, mano. Vai tomar no f***. Olha o Robin na esquerdinha. Olha o Robin na esquerdinha. Sozinho. Pra o meu, rapaz. O que é isso ali? Eu achei que fosse você de novo, mano. Bate, bate, bate. Foi bem, né, Lá. Agora tá sozinho. Um dois. Um dois, velho. Vai embora, vai embora, vai embora. Caralho. Sentia, velho, sentia. Que caralho. Ele vai ser expulso, velho. Expulso, mano. Eu vou ser expulso. Eu vou ser expulso também. Ah, pô. Caralho. Isso, tá certo. Tentativa de homicídio, mané. Tentativa de homicídio, mané. Não dá carrinho mais, não, buddy. Não dá carrinho mais, não. Beleza. Olha ali, aperte start aí. Aperte start aí. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Nem foi. O que é isso ali? Aí pronto. Aí pronto. Eu tô falando que você ia apertar start. Paloma, Paloma, olha só. Paloma, tamo ouvindo? Ah. Se não for escanteio, a bola vai sobar pra mim. Eu vou cruzar na sua cabeça e você faz o gol. Tá, a gente não tá ouvindo não. Olha a jogada. Olha o banheiro. Nós não sabemos as jogadas dele, hein. É, ele não sabe o que ele vai fazer agora. Se liga se for você que tá na bola. Se liga se for você que tá na bola, Paloma. Cruza, cruza, vai. Será que ele vai chutar, velho? Vai continuar. A bola já saiu mais tempo. Aí, ó. Não, pera. Só fazer. Arrrr. Não. Aqui, 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 aqui. Passa lá em cima. Espera. Corre, moleque. Corta de letra. Chuta, moleque. Chuta. Ah. Caralho, filho. Tinha um golaço. Sabe cortar de letra, não, doido? Bica, bica, bica. Mas você sabe cortar? Você sabe cortar pra ver corte no normal? Bica, espira. Sim, sei. Não, então, corta, porra. Ele cai seco. Tinha gente por ali, ele foi bem no domínio. E agora a bola mudou de lado. Nossa, que bom. Caralho, mano. Aqui, aqui, aqui. O meu, isso não é tão lento, mano. Por meio, por meio. Nossa, travou. Aí. Já tá firme, meu goleiro. Já travou. Olha. Aí, porra. Que isso ali. Não sei o que que ele fez, não. Não sei qual botou no mundo. Não sei qual botou não, pô. Embaixo, embaixo. Aí, ô, ô, ô. Caralho. Caralho. Pega aí, cacete. Cruza, doido. Cruza, doido. Cruza, doido. Vai testar o goleiro. Caralho, mano. A gente vai cruzar. Mano, nossa, doido. Vai bater um tiro de canto. O Marte, sua mãe. Então, toquei errado o item. Se queria apertar, não. Se queria. Continua assim. Cruza, cruza. Arriscou. Porra, boi. É pra cruzar, não é pra chutar. Suou a camisa pra pegar essa bola. Douglas Costa. Que não. Tem escanteio pro Bayern. Ia ser um golaço. Ai, Pedro. Toca na entrada da área. Que ali o jogador de... Ai, eu não vi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pra quem? Ai, ai. Aí, caralho. Busquei. Douglas Costa. Um, dois. Chuta. Chuta de novo. Chuta, chuta, chuta. Caralho, sacode, mano. Vai tomar no fumo, mano. É difícil pegar em gênero na bola. Você é da gente, o Bud. Agora tá o Budweiser. O Budweiser. Aí, ó. Ah, sua. Ele vai tocar, ele vai tocar. Ele vai tocar. Bum. Caralho. Cê acha que vai ser toda hora que eu vou acertar esse espaço, né? Embaço, embaixo, embaixo. Aí. Agora. Agora comigo. Se for a ideia, foi o Esporra. O Zagueirão ainda tá procurando a bola. É, trobei. Aí, ó. Isso ali. Aí, eu trobei. Ah, mano, tu jogou sozinho, pô. Seu empate já não serviu, não foi culpa do Ale não. Não foi culpa do Ale não. Parece o Chico Cunha. Olha lá, ele chupou de cara igual. Vou você, vou deixei você. Não foi culpa do Ale não, que eu trombei com ele mesmo pra ele não atrapalhar o Iri. Parece os trapalhões, porra. Aí, só falta, né? Nossa, caralho. Daí ele vem caindo. Caralho. Caralho. Ai, ai, ai. Lá em cima, Bud. Espera. Nossa, que porra, Bud. Ah, como? Me explica. Foi mal, foi mal, foi mal. De prima, de prima. Corta, corta, Bud. Caralho, barulho. Nossa, que falta essa aqui? Que falta? Que falta? Tiago Silva vai levar cartão a ela. Como é que é a porrada, mano? Porra, deixa com o copo. Pessoal, tchau. Boa noite aí. Vai, vai, Budinho. Ah, vocês tem caça, mano. Vai se perder. Depois eu que só regão. Tá de zoina, mano. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu escutei um barulho. A bola caiu aqui no meu pátio, mané. A bola caiu aqui no meu pátio, mané. O que é que toca, toca, toca? Toca aqui, velho. Passa, Bud. Você tem que mover o jogador pra baixo. Caralho, chefe. Ah, mano. Morra, Bud. Então chutei. Você tem que mover esse jogador em diagonal, mano. Ibrahimovic. Ah, vai tomar no cu, mané. Fora que acaba a porra do bagulho. A primeira jogada no jogo inteiro que o Paloma não consegue fazer, a porra acaba, mano. Vocês iam perder o gol? Ali, a gente não vai jogar mais essa porra. Vamos, vamos. Pera aí, pera aí que tá dando ruim aqui, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Depois na troca de time, se alguém for jogar ainda. Não, eu não vou jogar mais com o Alê não, que ele fica musculação. Você é idiota, troca de time. Qual a parte de troca de time que você não sabe? Não, eu não vou jogar com o Alê mais. Eu não quero mais jogar futebol. Mas não é com o Alê, é contra ele. Eu não quero jogar mais futebol, porque o Alê é muito hostil. Vai, 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 continua. Cadê ele? Bora. Vamo, porra. Caralho, ele foi peidar, eu acho. O time só pode melhorar com a saída dele, Caio. Nossa, ele trocou todo mundo. Ele tirou, ele tirou o que aconteceu. Meu Deus. Ele tirou o que aconteceu. Tem que pegar o palco? O cara do palco? O cara do palco? Ai, o cara do palco? Ela vai dar bem posicionada. Eu acho que ele era pra trás. Vamos, vai, vai, vai. Não desiste nunca. Ele veio secão, mano Certinha Ah, acordei errado 1, 2 Ah, toquei, toquei, toquei lá Toquei lá no bagulho lá Aí, ó, toquei também, pô Aí, ó, existe não Vamos embora Vai, 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 buddy, corre Corre, garoto, só corre, só corre Só corre, quem? Isso, caralho, isso Cruza Aí, mané, deu uma pessoa de toque, mané Não tem como, mané Não tem como explicar pra luma jogando, velho Não tem como, não tem como Ó, é ele, ó Olha lá, mano, não tem como Cara, eu vou sair, vou sair Como é que sai do jogo aqui? Não, 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 para, não Aperta o quadrado que jura Não, não, para, não Não, não, para, para Pô, vocês vão mostrar o arregão Pra luma, além desse arregão do GTA Vai arregar no FIFA também Pô, mano, meu parceiro só me humilha, mané Ganhou, ganhou Ah, fudeu. É nóis, pode. Agora é nóis, pode ir pá. Que perigo! Nóia! Aí, perdeu o bergum, mané. Tá tomando o meio, isso? Eu sou eu, nessa porra, mano. Aí, vai, vai, não existe, não. Puma, né, vai. Isso, rapaz. Tá pra fora, né? Certinho, certinho. Só amarelo, só amarelo, vai dar. Nem cartão. Ah, nem cartão. Nem cartão. Só quebrando eles. Vai, 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 nós estamos hostil. Nós estamos hostil? De Maria. Ah, vai tomar. Não, 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 não. Eu tentei o bombom ali. Eu tentei o bombom. Eu não vou cruzar, velho. Eu tentei o bombom cruzar. Não, eu não vou falar nada, não. Não tem explicação as paradas da que estão acontecendo, mas não tem explicação, velho. Não tem. Cara, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar na minha. Cadê todo mundo? Eu toquei, a bola bateu ali. O Pedro pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Olha só onde foi o marcador. Olha que boa chance. Olha isso. Ali. Bate para o gol, Ali. Eu bati para o gol há três horas, Ali. Não, não, Igor. Não, Igor, você está doido? Corre, Buddy. Só corre. Não, corre. Corre, calma. Deixa sem impedimento. Chuta, Buddy. Chuta, chuta. Chuta. Valeu, valeu. Caralho, como é que eu chutei? Eu chutei muito tempo, mano. Eu tenho que chutar antes, Paulo. Mas não vai não, mano. Foda. Ele não perdeu nem um gol, gente. Ele está reclamando, mas ele não perdeu nem um gol. Olha, chutei o maior tempão. Olha, não vai, mano. Ainda foi o tiro de meta. Vai ter mais no meu gol, mano. Eu não vou falar nada, mano. Eu vou ficar caladinho. Olha aí. Vai, vai. Aqui, aqui, embaixo. Aí, certinho. Cruzou, cruzou. Ah, deixa. Entortou a marcação. Ah, vou quebrar ele, mano. Vai, vai, vai. Faz graça, Buddy. Buddy, faz graça, Buddy. Pode fazer. Quebrou. Não estava não. Demorou pra caralho. Ah, vai tomar no cu, ali. Caralho, só eu que erro nessa porra, mano. Não, estamos lá. Não, não, a gente tá pegando. Eita porra. Eita porra. Nossa. Putiu, mano. Caralho, Ale. Que gol, que gol, que gol. Que gol, que gol. Que gol, que gol, que gol. Caralho, porra. Que gol, que gol. Que gol, que gol. Que gol, que gol, que gol. Caralho, o Ale, o Ale, o Ale, a reação tinha que começar agora, só uma vez, aí eu luto. Eu não ouvi o que você falou, eu pensei o que você falou. Eu e você contra o Chico Queen e o Ip. Não, eu vou desligar, Zé, vou desligar. Ah, para, mano, tá da hora. Eu tenho que fazer a minha mala ainda, velho. Vai, Buddy. Ah, só mais uma. Ele sai correndo, me larga a bola. Vai, Buddy. Vai, Buddy. Vai, Buddy. Olha isso, velho. Ali, vai. Olha o Silvio, Buddy. Olha o Silvio, mano. Tá mal do que, cara? Você só reclama, tu tá pior que minha mulher, mano. Mas eu não tô reclamando. Bate de se esfregar nesse caralho, porra. Eu tô reclamando, eu não tô nem reclamando de você, mano. Eu tô reclamando do jogo que nada dá certo, mano. Eita, porra. O que que foi isso? Aí, vai tomar o Silvio, mano. Olha lá, tomei porrada lá em cima, olha lá. Olha lá, um branco aí. Você sabe empurrar o time e essa torcida do Bayern de Munique. Não tem essa de alemão contido, Serinho, não. E dentro de campo, isso fez toda a diferença hoje, Thiago. Faltam poucos minutos. E essa vitória tem muito a ver com esse apoio das arquibancadas. Nossa. Aí. Ah, tem que ter que combater o jogo lá? Buddy, tem que ter que combater essa falta, Buddy. Por favor. Ah, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Queria botar mais tempo. Pilar, lindo goleiro que liga a defesa. Caralho, mano. Cheguei. Tem que ser mais... Tem que ser mais forte, mano. Olha isso. Caralho, tu viu? Meu moleco já mata a bola e já jogando pra ele. Vai, Buddy. Quebra ele, Buddy. Quebra. Olha o Nair. Olha o Nair. Olha o Nair. Olha o Nair. Ele pediu. Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, não. Não, 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 não. Vai por lá, hein, vai. Olha aquilo, mano. Porra, Zé. Isso é impedimento no meu peru, mané. Em cima ali, ó. Ah, valeu. Puta, que pariu. Olha o Nair. Olha o Nair saindo. Olha o Nair. Papazê. Ó. E olha o gol do PSG. Só vai parar ele de comer de novo. O que é? Pelo menos. Pelo menos um de... Porra. Seria a mesma coisa, né, mano? Tá junto. Tá junto dele. Tá junto. Isso. Vai, vai, vai. Caralho, ele tinha... Tô pedindo, tô pedindo, tô pedindo. Ah, não, 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 não. O Manoel Neuer pegou e não largou. Nisso, garoto. Não olhou. Ah, já tinha tocado, mano. Quebra, Bud. Quebra. É sua. Sozinho. Eita. Estoura, Bud, estoura. Segura. Ai, caralho. Ai, Alê. Oi. O cara tá ficando meio bolado no final, hein, viu? Segura, segura. É, mano. Segura. Vamos mais uma, vamos mais uma. Não, 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 vou desligar. Olha aquilo, mano. Ai, o Bud quer jogar a outra, o Bud. Ai, vamos, só uma, só uma. Só mais uma. Ai, eu vou desligar mesmo. Não vai tá falando aqui pra desligar. Não, só mais uma. Ai, então põe sair, ai vai quem com quem. Não, você... Bora, quero ir com a Alê. Não, eu e Chico de novo, mano. Não, não tem graça, tem que tomar dois. É, a porrada eu comer aqui já, mano. Deixa eu e Chico, vai. Eu não ia nem jogar, mano. Vai, vamos, 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 deixa eu trocar de time aqui, né? Vamos voltar pro Barcelona ali. Também? Porra, tem nem comparação, né? Bud, aceita, Bud. Vamos escolher com o time. Calma aí, aceita aí que eu vou te chamar. Vamos de... Caralho, Palma, mas tu toda hora faz isso. Eu já tinha te convidado, tu vai sair pro lobby, Bud. Chegou o convite, eu aceitei, porra. Não era pra aceitar, não? Entre aí, vamos com o time. Porra, Alê. Hum? Não, põe o... Elos, assim... Põe o Borussia, o Borussia é bom também. Olha só, eu vou te convidar aqui, opa, vamos. O Borussia é aqui, pronto. Borussia. Você já me convidou, pô? Caralho, cara, porque é muito grande, mano. Amarelo, amarelo. Amarelo? Eu não fiz nada, cara. Tu me convidou, mano. Peraí, peraí, troca, põe mudar time. Põe mudar time. Você tá louco, rapaz. Peraí, peraí, põe o Castro no lugar de prazer. Põe o Inverte. Inverte o Castro comigo que estaria. Eita, aproxima por... Eita, o que aconteceu? Aqui. É, muda de time? Mudar... Não, põe personalizar o Borussia Dortmund. Um, dois, três... Calma aí. Pronto, pera. Troca o Castro com o Mictariano. Cadê o Castro? O Castro com o Mictariano. Deixa eu ver cadê. Aí depois... Mictariano no meio, porra. Peraí, tô procurando aqui. Ele tá no time titular. Os dois tá no time titular. Ah, deixa eu se lembrar. Eu tô achando aqui ele. Deixa. Vai, caralho. Olha a hora, porra. Eu vou sair? Eu saí. Calma aí. Ah, mano. Eu saí do bagulho. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Peraí que eu saí errado aqui, pessoal. Peraí. Ah, não saí não. Sai, entra. Pode ir, pode ir. Isso aí, isso aí, isso aí. Vai, convida aí. Calma aí. Deixa eu convidar ele aqui. Porra, mano. Olha a hora aí, pessoal. Mano, calma. Tu tá nervosa. Eu ia te ligar. Vocês irão fazer, mano. Ai, seu boqueteiro. Porra. Tá entrando. Tá entrando aqui. Vai, só. Peraí. Aí, conta. Vai. Um, dois, três e já foi. Procurando por um adversário que se chama Epidemia. Procurando por um adversário que seja viado. Não é eu. Vamos ver se vai achar. Não é eu. Vamos ver se vai achar. Procurando um adversário que seja viado. Achou. Achou um adversário viado. Não, aqui não. Aqui achou. Agora achou. Agora vamos ver. Agora vamos ver. Qual o time vocês são? Barcelona. Vai tomar pau. Se for eles, vai tomar pau. Eu acho que não vai ser vocês. Ah, não é. Peguei um Paris Saint-Germain. É vocês? Não. Paris Saint-Germain. A gente chegou. Borussia Dortmund. A gente pegou. Não, eu saio. Eu vou pegar o ponto aqui, pô. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu pra hoje. Eu já saio. Pegamos. Se saiu? Não, não. Não nem joga. Tá durando pra você, pô. O técnico... Mas deve ter que ir pra mim, porra. Ah, sai ainda, pô. Eu não consigo pausar, porra, do jogo. Se eu não tiver com o caralho da bola, porra. Então, peraí. Eu vou te chamar. É, eu vou te chamar. Pô, a gente vai perder 3 pontos aqui, senhor viadinho. Ah, pula. Põe aí, saiu? Aceita aí, Paloma. O Paloma saiu, pessoal. Eu aceitei o convite, porra. Pode ir, ô... Peraí. Peraí, deixa eu ver a cor da uniforme aqui, pra não... Pra cair certo. Tô de escuro. Mas vai de verde. Não, vai de branco. Vai de branco pra não dar ruim. Não tem branco, né? Tá com uma Star City. É. Então, peraí. Vocês vão com que cor? Não, então nós vai com um preto... Com um escuro, um azul bem escurão aqui. Tá, beleza, então. Vai, vai. Vai com o azul escuro, então. Vai, já é. Então vai, conta. Vai. 3, 2, 1... Já. Foi. Procurando por um adversário mais viado do que o último. Que não sou eu. Tem que procurar pro boqueteiro, mano. É verdade, deixa eu trocar aqui. E acha pra hora. Acha sem apertar o botão. Procurando por um adversário boqueteiro. E acha... Se acha por arregão do GTA, encontra o Paloma. Só tem ele. Cancela aí, cancela aí, ô. Pô, mano. Cancela aí, ô. Cancela aí, ô. Tô sabe como eu sou arregão, mano. Tô sabe como eu sou arregão. Vou botar de novo, vai. 3, 2, 1... Já, fui. Procurando por um adversário o boqueteiro. Tá ruim só pra você, ô. Pô, naquele dia tava uma bosta, Zé. Tava mesmo, cara. Sai fora. Tá procurando aí? Tá. Não precisa de desculpa disso, não, rapaz. Aqui, achou um boqueteiro. Pode ver, você também achou aqui. Ah, aqui achou um boqueteiro. Vamos ver. Defesa. Pegar esse moleque aqui. Ih, mano. Achou o boqueteiro. Oi, bud. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Boa, 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 boa. É tu, Zé. Aqui não. Aqui não. Vai, vamos jogar, Zé. Ai, tá porra atrás de uma travada aqui. Jogou, bud. É o melhor possível. Linda. Sérgio Agüero. Puuuuh. Nossa. É que isso já começou. Ô, Berson. Começou? Só vai dar nóis no jogo doido. Só vai dar nóis, bud. Porra aí, assistiu. Ó, ó. Pessoal, bó. Foi mal, foi mal. Neymar. Mandou pra área de sopa de um boqueteiro. Puta, que parante. Porra, tocou no calcanhar, mano. Sensacional. Era uma bola difícil. Não tinha nada, mano. Isso aí não precisa apresentar já ninguém. Passe em cima, garoto. Nossa. Tá certinho, velho. Nossa, isso daí. Se fosse um boi, isso daí. Ah, o pedaí, mano. Olha, quem dá pra fora? Que demora do caralho. Que bolão, mano. É que era a perna direita, porra. É que era a perna direita do Messi. O Messi é canhoso. Foda-se. Foda o capricho, perderam a bola. É sem goleiro, mano. Que? Suou a camisa pra pegar essa bola. Tira, Bud. Tira, Bud. Tira, Bud. Defendeu o goleiro, ficou com ela. Leva, 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 leva. Te amo, Bud. Não, ele vai pegar, ele vai pegar, ele vai pegar, ele vai pegar, ele vai pegar. Não, mano. Queria perder essa bola. Nossa, certinha. Tira, não, mano. Para de respirar no fone, caralho. Joga na área, Bud. Defendeu o goleiro, ficou com ela. Puta, que pariu, mano. Ok, ok, ok. Que porra. Bate, Bud. Bate, Bud. Fica, 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 Fica. Foi o Bud que fez não, né, pessoal? Foi o Bud, porra. Olha, o golaço do Bud. O Manchester City agora está vencendo. Está um a um, né? Perdeu o goleiro. Nossa, sei lá, eu fiquei essa pula. O que é que é isso? Jogou, jogou aqui. Lançou, lançou. Que bug. Que bug. Que bom. Sterling. Se cruzar direita é meio gol. Olha só. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Está sozinho. O goleiro agradece. Ele vai ser expulso. A barra, velho. O goleiro agradece. O goleiro agradece. A expectação na hora certa da pressão era grande. Em cima, mano. Em cima ali, ó. Tertinha. Calma, espera. Espera. Agora. Aí. Porra, mano. Que falta? Ah, mano. Vai para o outro lado, mano. Que falta? Que falta? Ah, mano. Quase saiu. Ah, mano. O olho do sabor não passou. Quase saindo para comemorar, Thiagão. Pegou bem na boa. Passou. Se esticando na trave. Tira, bud. Passa lá em cima. Passa lá em cima. Bolão. Vai para o meio. Ah, mexeu. Futa. Uh, valeu, valeu. Porra, nossa. Não ia fazer o que gol lindão. Ah, eu errei o bote. Ah, passou aqui. Pênalti. Deu pênalti. Pênalti. Foi mal, foi mal, mano. Foi mal. Sério, sério. Eu tô com medo. Bate no cego. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tomara que tu não falou, mano. Tomara que tu não falou, mano. Eu não sei bater, não, mano. Caralho. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Tomara que seja você. Não vai ser perdido. Paulinho, só aperta. Aperta o botão que atira. Aperta o botão que atira e coloca meu nome lá. E troca o boneco. Qualquer boneco, bota qualquer outro. Não adianta. Não adianta. Aperta o botão que atira. Ah, mano. Bateu. Porra, Paulinho. Por que tu não viu? A vida é injusta, né? Eu sou eu que vou falar, mas ai, né? Messi jogou um. Pô? Só da linha seco. Dois contra um, o Buddy. Espera. Um, dois aqui, ó. É isso. Leva, em baixo. Fertinho. Ô, Paulinho, não entende? Caralho, me empurraram. Para de adiantar a rajama ali. Caralho, né? Eu fizera falta em um. Tá aliançado com ele ali. Para de respirar no fone, caralho. Ah, Paulo, é uma delícia viado, porra. Manda pro gol. Porra. Rapaz, eu fui reclamar sem ninguém, mano. Fernandinho. Pô, mané, o fone fica dando meus tempos nesse ventinho, é foda. Ah, mano, lá que manocou. Imagina ele aí. É que eu tô rasgando, você tá falando com o Pará, pra não rasgar? Não tô rasgando. Caralho, né? Eles estão com pressa, já bateram o lateral. E estão com garra, estão a fim de jogo. Tá com você, isso? Valeu. Pensei que tinha alguém ali, se eu tivesse... Nossa, ele tá tipo... Mascherano. Ah, eu toquei, mano. Caralho, tá demorando muito, mano. É pra ele responder, mano. Caralho, para de respirar nessa buceta, porra. Aqui na direita, doido? Ah. De roubada de bola, hein? Nossa, faz o passo que eu tenho aqui no outro. Vai tomar no IP, mano. Isso é muito calor pra mim, né? A vida é injusta, caralho. A vida é injusta. Me muta aí, Pauloma, por favor. Por que, cara? Porque você vai pra ver a cama da respiração. Não sei nem se sou eu. Pô, mas tira a porra da buceta do nariz, caralho. Mano, o fone... Não sou eu. Não tem como tirar daqui de onde tá, mano. Vai, continua aí a partida, esperando o adversário. É, vocês dois aí. São vocês fãs, mano. Cara, eu que... Eu que tô bendo do porra. Paralho. Tudo pronto, começa. É o seu sim, Dede. Eu tô vendo a bolinha ali, ó. Tô vendo. Demora, não demora, Pauloma. Ela tinha tocado, mano. Não demora, Pauloma. Ela quebrou o cara, mano. Tu viu como é que demora? Hackvite. Muda lá, muda lá ali. E tem Barcelona no ataque. Devolve. Tá fudido ali. Caralho, terminou de quebrar. Falta. Puxa, né? Já tem amarelo. Tem que mudar ele lá, mano. Agora ele tá na lista do juiz. Muda aqui, ó. Nossa, meu Deus. Vamos mudar aqui, Pauloma. Calma aí. Agora quem foi? Tu lembra quem foi? Ah, vem aí quem tá fudido aí. Não tem ninguém que rir. Fui o bigode. Foi o Chico das cunhas. Vamos, deixa rolar, vai. Deixa rolar. Eu acho que foi o Messi. Nossa, você vai tirar o Messi. Beleza. Mas não tem não. Parece que ele tá... Pô, vambora o... Caralho. Eu já apertei. É o Bud ou o seu Paloma. Aí, pronto. O Messi tá machucado? Nossa, mãe. Ali, você não tem direito a reclamar de nada. Você perdeu um pênalti. Não, o pênalti é normal. Normal no U. Não, ele jogou na trave. Ele jogou na trave. Foi da hora o pênalti. Perdeu, não perdeu? Então, acho que ele também não pode falar nenhum raio. Disputa pela bola no corpo. Aqui. Suárez. É o Messi tá fudido, mano. Ih, travou tudo. Nossa, a conexão foi perdida. Ganhei uma partida, Paloma. W.O. Correram, Paloma. Não, aqui caiu. Eu caí. Ficou travou do nada. Ah, vocês não vão querer jogar alto? Não vai tomar no cu. Não sei. Tchau. Tchau. Os alto do faco, mano. Perderam as três.